Música 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 Na frente fica a passagem, o que está fazendo é que saia tranquila. Abre ação, a carreira, a carreira, a carreira, a carreira, a carreira. Agora, 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 temos um tempo aqui, e é assim que a gente me achou a gente tinha a gente chegada, a gente está sendo feito de passagem. Aqui eu tenho de passagem, valeu! A gente não vai ficar, né? É o tempo de passagem, né? Está vendo já, como é que é o final? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.